Traz um milho para as galinhas, vai jogar milho para as galinhas ou não? As bichinhas estão aqui querendo comer, e as galinhas igual estão bonitas. As galinhas igual estão bonitas. Lá é o mato onde é que tem a onça. A peça está cheia de urubu lá, velho. Olha! 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 Música Música